Olá, seja bem-vindo, inscreva-se no nosso canal e deixe um like. Hoje trago para vocês notícias sobre auxílio emergencial, então vamos para as notícias de hoje, 15 do 7. Auxílio de 600 governo vai liberar pagamento para quem teve benefício contestado. O resultado da análise foi encaminhado ao Ministério da Cidadania para a homologação. Cerca de um milhão e meio de pessoas devem receber o pagamento do auxílio emergencial de 600 nos próximos dias. Essas pessoas foram analisadas novamente pela Dataprev após terem feito a constatação para receber as 5 parcelas do auxílio pago pelo governo federal. Após a validação dos dados, serão atualizados no portal de consultas da Dataprev. De acordo com a empresa, o conjunto de informações abrange os pedidos feitos nos últimos 3 meses. O resultado da análise foi encaminhado ao Ministério da Cidadania para a homologação. Até o momento, a atuação da Dataprev no conhecimento do direito do cidadão está restrita apenas a primeira parcela do benefício. A revalidação e autorização para o pagamento das demais parcelas são hoje realizadas pelo Ministério da Cidadania, Ressalta o órgão. Hoje, 15 de setembro. Essas são as notícias que eu trago para vocês. Se inscreva-se no nosso canal e não perca as próximas notícias.